É tanta coisa linda, tudo feito à mão, com carinho imprensado no produto. E nessa época do ano, os artigos natalinos são os destaques. Os artistas da Feira do Cerrado investem no artesanato de Natal. A Enes expõe os produtos aqui há 10 anos. Agora, ela já está com a banca cheia de Papai Noel e Mamãe Noel. Tudo manualmente. Eu tenho meu ateliê e faço tudo às mãos. A Elza parou na banca da Delminda para escolher o que vai à mesa no dia da ceia de Natal. Natal para a senhora tem que ser decorado? Tem. Tudo feito à mão, pelo meu irmão. É homem e ele faz, ele borda. Minha mãe, que tem 91 anos, e eu, nós três aqui, confeccionamos todas as peças à mão. E tem de tudo para o Natal, até almofadas para deixar a casa mais bonita. Eu comecei a fazer, assim, de brincadeira. Aí, as minhas clientes, a maioria senhorinhas, começaram a gostar. E aí, elas vêm no meio do ano, você já começou a fazer, aí eu tenho que fazer. A Feira do Cerrado existe desde 2004 e reúne cerca de 150 expositores. O foco da feira é valorizar o trabalho do artista goiano. Aqui, a maioria dos itens comercializados é artesanato. E quem compra na Feira do Cerrado, além de levar um produto de altíssima qualidade, também está levando história. Eu pego muita coisa no cerrado, na rua, se eu acho alguma semente, eu pego, sabe? As folhas do coqueiro, que eu uso muito. Eu acho que a valorização desse trabalho, desses artistas, ela é super importante. Eu acho que a gente precisa, no Brasil, valorizar esses artesanatos. A gente dá muito valor das coisas nossas que vão para fora, mas a gente esquece de olhar aqui. Os produtos natalinos podem ser encontrados a partir de R$ 35,00. E tem arte de Natal na comida também. Esse casal faz bolachas com decoração natalina, tudo à mão. Os decorativos nós fazemos com leitinho e leite condensado, que são biscoitos, que a gente faz manualmente. Todos eles aqui são leitinho, leite condensado, glitter e corante, tudo alimentício. No Natal, ele é mais chamado ainda. Nós fazemos decorações para todo ano, mas no Natal ele é especial. A Feira do Cerrado funciona todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, nos fundos do estádio Serra Dourada.